Aí galera do Youtube Estamos voltando aqui com a canoa Tamanho Família, gente Um pouco atrasado Porque galera, eu trabalho na região Eu trabalho com Reformas Entendeu? Aí eu estou aqui a 11km Desse local que eu estou fazendo vídeo Dessa canoa E é meio complexo, porque no final de semana Uma hora dessas tem que começar a fazer vídeo E a gente está mantendo tudo aí Para manter os inscritos Tudo em ordem Respondendo nos comentários E é o seguinte, aqui Eu estou com aquele problema da canoa Que a gente cortou Já está aqui Tirei 10cm da casa da caverna Da canoa Porque Elas estavam muito grandes Aí aqui agora Elas estão tudo menores As casas aqui ficou menores Como eu falei para vocês Esse material aqui Ele tem O meu material Eu cortei Com 1,30m, né? O material aqui eu cortei tudo Com 1,30m Aí o que acontece? Ficou pequeno lá As cavernas Aí eu tive que modificar Correto? Diminuí a caverna agora Já montei o corpo da canoa Agora ela vai pegar As outras partes Correto? Outra coisa Eu estou com a bombona aqui aberta Limpa Essa bombona aqui Depois de limpa Ela fica com 1,80m de folha Ela tem aqui 1,80m De material limpo Então é o seguinte 1,80m 1,80m Aqui galera A gente pode criar Embarcação Da largura Que a gente quiser E altura O que acontece? Se você vai usar Uma bombona Dessa daqui Todinha Olha o tamanho Que essa canoa Pode ficar Ela tem 1,80m Correto? O problema É que eu cortei A outra com 1,20m Cortei aqui assim Essa outra Eu cortei com 1,30m Achei que não vai ficar Um pouco baixa Mas o que acontece? É um material Que a gente está Fabricando Esse projeto Dessa canoa De tambor De bombona Para a gente ver Onde vai chegar Se eu preciso usar Uma inteira E estamos aí Então é o seguinte É um aprendizado Errando E aprendendo Correto? Se o cara Queria fazer Uma canoa Dessa daqui Ia fazer até um barco Ela tem 1,80m De folha ali Correto? Não esquecendo Que geralmente Esse tambor Ele tem aqui A mesma medida Que ele está aqui Ele pode não estar Do outro lado Porque o tambor Ele é cônico Então aqui é assim Por exemplo Aqui eu tenho Um tambor Aqui eu tenho Uma parte de 1,75m 1,75m Já o outro lado Já o outro lado Pode dar mais ou menos Aqui eu vou ver Quanto é que dá Já rumei essa trena aqui Porque essa trena aqui É mais prática Para medir esse tipo de material Porque com a de fita É ruim Aquela lá Então o trabalho É um trabalho Olha Essa aqui Já deu 1,80m Então 1,80m Do um lado E 1,75m Do outro Geralmente não vai bater A mesma medida Que está aqui É tanto que a gente Quando vai unir Essas partes aqui Unir essas partes Aqui na câmara de ar A gente tem que procurar O lado Mais largo Por exemplo A gente corta 1,30m Do lado Aqui tem 1,30m Dos dois lados Correto Só que lá Não tem 1,30m Dos dois lados 1,30m E o outro lado Está mais estreito Porque Eu acompanhei Eu não tirei A diferença do cônico Correto gente E a gente agora Vai pregar aqui A parte da canoa Que está faltando Está meio bagunçado Essa canoa Por causa do Que eu inverdi Na medida Mas aqui Outra coisa também Que eu fiz Eu tirei aqui O material Que estava com furo De prego Eu tirei todinho Por exemplo Eu desloquei Essa canoa Todinha Despreguei Aí tirei Mais ou menos 2,30m Do material Porque estava tudo Furado Com os pregos Que eu tinha pregado Da outra Correto E esse material Aqui foi diminuído Aqui Essa caverna Aqui Ela tinha Esse tamanho Ela era mais larga Desse tanto Agora ficou tudo Mais estreita Ela vai ficar Mais estreita Para dar Para o material Ficar bom Não ia perder Não ia perder o material E para aproveitar O material Eu tive que fazer isso Correto galera E vamos pregando Aqui Deixa eu ver Como é que está Aqui Esquecendo O pessoal Está perguntando Como é que cola Ainda É câmara Câmara de ar Câmara de ar Mais unção Do material Madeira Essa madeira Aqui Estava pregada Cheia de furinho É só isso É câmara de ar E prego Correto Eu estou usando Dois tipos de prego Estou usando o prego 3x15 Que é um prego Mais fino E curto E estou usando Quando a madeira É mais mole Eu uso esse aqui Que é 13x18 Para pregar A borda da canoa Eu uso esse 10x10 Ó Um prego pequeno Para pregar a borda Não precisa ser muito prego Não Correto Agora como esse material Aqui é peroba Rosa Antiga Material reciclado Eu estou pregando Com esse pequeno Com 3x15 Porque não arranca Eu tentei arrancar Aqui Saiu a cabeça Ficou na madeira Tudo em os pregos E o material Não solta Correto E nós estamos aí Com meu filhão Fazendo a filmagem Aqui o Nicolas Hoje está frio Para caramba Aqui gente Na região Aqui de São Bernardo Correto Peço a vocês aí Desculpa Por algum erro Que aconteceu Na filmagem Porque a gente Não somos profissionais Somos Aprendizados Estamos sempre aprendendo Correto Então ainda não tem Uma Qualidade de mais boa Porque a gente Estamos aprendendo Junto com vocês É uma galera aí Que está fazendo a canoinha Também O que nós vamos fazer Aqui eu acho que vai ter Que fazer uma alteração Aqui Porque Está complicada aqui A situação aqui Está longe Tem que dar Tem que dar uma Prainada aqui Eu vou tentar Pegar o outro lado Galera O outro lado Acho que está pronto Já Porque isso aqui Eu já tinha dado Um acertado Nesse material Eu já tinha dado Uma gabaritada Aqui Mas sempre É assim Aqui É sempre ajuste Não esquecendo Que aqui Gente É difícil De pregar mesmo Quem for Produzir Essa canoa Aí O negócio É complicado O material É ruim Trabalhar E apesar Que aqui Também está frio Aí ele fica Mais ruim ainda Faz um som Aqui Dos dois Entendeu galera O negócio é meio complexo Vamos dar uma marcação aqui Para ver se anda Se não andar A gente arranca E faz de novo Porque aqui é assim É aquela coisa complicada O material É muito complexo Para pregar Então quem for fazer Essa canoinha A gente já sabe Que o negócio É complicado Correto galera E é o seguinte galera A gente vai ficar por aqui Mas eu vou fazer Mais vídeo Desse negócio aí Vou pregar mais aqui Vou fazer mais vídeo Correto Eu só espero Peço a vocês Que tenham um pouco De paciência Que a canoa Vai sair A pessoa vai falar Esse cara está enrolando muito Não é que ele está enrolando não É que é muita coisa A gente tem que trabalhar Para sobreviver E tem que fazer o vídeo Do canal No final de semana Mas vai dar tudo certo Galera Entendeu E eu peço a vocês Que inscrevam no canal Deixem o like Ativem o sininho Compartilhem com os amigos O canalzinho Que está ficando show Muito obrigado a todos Deus abençoe a todos Amém Fica com Deus